Sou o dono das mesmas portas Que enclausuram a insensatez Testemunham certa altivez Guardam tudo que não dou Fecham a parede que sou Só e só eu minto A solidão fincada com raiz de árvore No chão que é parte dos meus pés Pisando as mãos Touro que desprezo Esta fachada está fechada No chão que é parte dos meus pés Só e só eu minto A solidão fincada com raiz de árvore No chão que é parte dos meus pés Pisando as mãos Douro que desprezo Esta fachada está fechada A solidão fincada com raiz de árvore A solidão fincada com raiz de árvore